É isso aí! Eu continuo aqui no nosso programa Variedade e hoje a nossa convidada mais que especial é ela, Carla Carlinha Carlão. Bora tomar uma? Tudo bem, Carla? Tudo bem, prazer. É uma honra ter em nosso programa Variedade. Eu que agradeço. Que bom. Carla, antes de mais nada, eu gostaria de saber qual o surgimento do bordão Bora Tomar Uma. Então, o bordão Bora Tomar Uma foi uma brincadeira muito espontânea. Eu tomando uma cervejinha bem gelada e surgiu o Bora Bora Tomar Uma e repercutiu muito. Muita gente começou a compartilhar e viralizou, né? Gente, que maravilha. Hoje até crianças que acompanham você porque você é uma mulher mais que especial, além de uma celebridade cuiabana. E as crianças, eu já vi várias crianças, elas curtindo, né? Bora Tomar Uma. Isso. Carla, qual a sua reação diante dos seus fãs? A minha reação é de agradecer sempre. Como você falou, crianças, né? Eu tenho vários tipos de públicos. Homem, mulheres, crianças. Então é uma forma mesmo de agradecer o carinho de todos. E se não fosse eles, eu não seria o Carlão. E sem contar que eu sou sua fã no mundo. Ah, melhor ainda. Me sinto feliz em ser sua fã. Obrigada. Carla, seu gosto musical? Gosto de sertanejo, gosto de eletrônico e gosto de funk. Aos finais de semana, livre, costuma se distrair como? Gosto de ir pra balada, gosto de tomar uma cervejinha, gosto de ir pro sítio, ficar mais em família, fazer um churrasco. Às vezes trabalho também aos finais de semana, gosto de viajar, muitas coisas eu gosto de fazer. Não é de ficar em casa parada, não. O que sua família representa pra você hoje, Carla? Tudo. Gente, que maravilha, né? Qual a convivência que costuma ter com seus filhos em meio ao horário e às agendas? Então, filhos, eu só tenho um, que é o Gabriel, que tem nove anos. E eu procuro ficar muito próxima dele quando eu estou em Cuiabá. Ai, gente, que legal. Pelo fato de viajar muito, às vezes a gente não consegue dar tanta atenção. E quando eu estou em Cuiabá, eu levo na escola, eu busco, eu vou no shopping. Vem aquela manizona carigosa mesmo. Que abraça mesmo, afetiva mesmo, que abraça mesmo. Que legal, isso é muito bom. Considera uma mulher consumista? Não muito. Ai, que bom, luxo. Luxo. Porque a crise financeira está demais, né? Deixa eu te falar, quando viajo ao trabalho, quais os lugares que mais gosto de frequentar em São Paulo? Em São Paulo? Os barzinhos, as baladinhas, sabe? Quando chega um turista e fala, qual que é o lugar legal aqui em São Paulo para ir? Sempre tem as melhores indicações, restaurantes também, muito bom. Ai, que legal. Me convida, cara. Bora. E o coração, hoje como está? Muito bem. Que legal, hein? Na ponta da língua, né? Tá, vem, toma lá da cá. Tá bem, graças a Deus. E os projetos para o futuro, Carla? Para o futuro? Isso. Pretendo abrir novamente a minha loja, né? Que era a Carla Bora Boutique. Vendi por um motivo de ir embora para São Paulo, mas pretendo investir mais na minha loja. Que venha, que venha logo essa loja. Pra gente bombar, como fala a Laura Lima, bombar. Bombar, e trabalhar muito, né? Lógico. Eu vou dizer três palavras para você definir em uma palavra, cada uma um significado. Deus, Carla. Tudo. Poder superior. Tudo. Não tem nada. Não tem nada. É. Tudo. É a base, né? Tudo. Família. Tudo. Pode repetir? Pode, lógico. É a minha base, né? É a minha base, é tudo pra mim. Sucesso. Sucesso. O nome já fala, né? É um sucesso. Isso. Quais são os planos para o futuro? Eu não sou muito de ter planos. É, mas deixa acontecer naturalmente. É, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Ai, que maravilha. Não tenho muitos planos assim em mente, falar, eu vou seguir esse caminho. Não. Porque hoje eu estou aqui, não foi porque eu tive planos, porque eu quis isso. Então, deixa acontecer de forma mais natural. Legal. Seja o que Deus quiser. Não vai faltar oportunidade para a gente marcar um outro bate-papo. E em nome de vários patrocinadores da Laura Lima, do programa Variedades, a Prehistória, e nossa amiga Deva Cortez, ela apresentou você com um presentinho maravilhoso. Grata. Grata. Ai, que luxo. Ana Lu também, ali do Ampliato, Biju, Ana Lu, TudoDeBom.com. Obrigada. A Mariana também, ali do Ampliato, do Anexo, da lojinha maravilhosa ali, que é a filha da Silvana e Lê Chiclê, também presenteou, desculpa, quebrando a língua, que se Lê Chiclê aqui, ela também mandou um presentinho para você, tá? Então, deixa uma mensagem para todos os seus fãs, como eu, a Cidua, né? Eu já quero agradecer os mimos, muito obrigada a todas, com certeza vou usar com todo carinho, amo ganhar presente e quero mandar um beijo para todo mundo daqui de Cuiabá, agradecer o carinho dos meus fãs, minha fã aqui também, número um, amei o bate-papo. De carteirinha. Tomei o bate-papo e eu espero voltar. Eu estou à disposição sempre. Um beijo. E eu continuo aqui. Pode continuar? Bora, bora tomar uma com o Carlão. Luxo. Gostei da perereca, quer ver a perereca do Carlão. É muito legal esse bate-papo descontraído. E eu continuo aqui no nosso programa Variedade. E sábado que vem tem mais Um Beijo da Laura Lima.